Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas sobre o concerto número 2 em sol maior, terceiro movimento de Scythe, o primeiro concerto que tem no volume 4 do método Suzuki. Bom, vamos lá então, se você é novo no canal não se esquece, se inscreve no canal clicando aqui nesse símbolo vermelho aí e já clica no sininho também depois para ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo, toda segunda e toda quinta pelo menos por enquanto ao meio dia tem um vídeo novo de conteúdo aqui para você, tá bom? Fora os outros vídeos que eu vou postando também, tocando ou com algumas outras novidades. Bom, não esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Tá rolando sorteio de corda e espalheira lá, procura no post lá que tem a foto da espalheira aí do jogo de cordas, certo? Para você ler as regras e participar e compartilha com o pessoal. Bom, Ricardo, vamos lá, dicas para tocar o concerto número 2, sol maior, terceiro movimento de Scythe, o primeiro concerto que aparece no método Suzuki volume 4, que é o... Ok? Então eu vou te dar dicas pontuais sobre ele, tá bom? Eu não vou te ensinar a tocar, você tem que estar tocando e aí com as dicas que eu vou te dar você vai conseguir melhorar. Primeiro, antes de tudo isso aqui, você tem que ter toda a base, toda a parte, saber fazer estacato, aproveitamento de arco, eu não vou ficar detalhando as coisas para você. Então, às vezes eu vou falar assim, ah, arco no quadrado. E você vai falar assim, nossa, o que é quadrado, Ricardo? Então assiste os outros vídeos sobre ponto de contato, ponto de equilíbrio, né? Então quer dizer que você, se você não sabe o que é arco no quadrado, meu amigo, sinto muito, não quero te ofender, não quero ser mal educado, mas se você não sabe o que é o arco no quadrado, o que é ponto de equilíbrio, né? Não sabe fazer um bom estacato, esquece, você não era para estar tocando isso daqui, você tinha que estar fazendo volume 1 do Suzuki, tá bom? Não fica bravo não, certo? E uma das coisas mais importantes que eu ensino no meu curso online, né? Se você quiser saber mais sobre o meu curso online, aqui na descrição do vídeo tem um link, você pode se cadastrar e quando for ter vagas para esse curso online, eu vou mandar no e-mail de quem se cadastrar aqui, ok? Então fica sempre atento, faz o cadastro, confirma lá do e-mail de vocês e depois fica atento na caixa de spam, tá bom? Quando tiver vagas no segundo semestre de 2019, eu vou abrir e vou avisar quem tiver cadastrado. E uma coisa bem legal então que tem no curso, o que é? É quem às vezes está tocando volume 4 do Suzuki e tem tanta dificuldade de fazer um monte de coisa bem feita e não consegue nunca fazer, eu gosto de ver essas pessoas quando eles começam o meu curso, né? Eles falam, antes de comprar o curso, eles falam assim para mim, Ricardo, é, mas vai começar bem do comecinho? Ah, poxa, do volume 1 eu já sei tocar, eu já estou tocando volume 4, volume 3 e tal. Eu falo assim, olha, experimenta, começa para você, pense que você vai fazer uma reciclagem, verifica se está tudo em ordem, né? A técnica está toda muito bem explicada no meu curso, passo a passo, né? Um dos maiores elogios que eu recebo de quem faz o meu curso é, Ricardo, está tudo super muito bem explicado, então não tem como errar. Eu nunca imaginei que poderia segurar tão bem o violino. Pessoas que tocavam volume 4, né? Ou tocavam coisas mais difíceis, falando que não sabia direito como segurar o violino e ele não sabia que não sabia. Olha que coisa. Não sabia que não sabia segurar no arco, por isso que não conseguia fazer tal coisa. Então, por favor, você tem que ter uma base para fazer isso que eu estou te falando, senão você vai falar, eu não tenho talento, é muito difícil. Não, é técnica, não é sorte, tá bom? Então vamos lá para as dicas, chega de blá, 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 né? Primeira coisa aqui, toda vez que tiver esse motivo, né? Ele tem um piano e um crescendo, né? Então aqui vai ser a técnica de arco colê, tá bom? Que eu falo sobre essa técnica no volume 2 e volume 3, quando eu estou no meu curso. E aí você vai fazer isso, né? Vai usar nada de arco no Ré e vai usar mais arco, quase tudo, no Sol. Então vai ficar assim, ó. Ó. E aqui, né? Olha o goleiro. Então, olha lá para você, eu vim mais para trás, ó. Nada no Ré, tudo no Sol, ó. Ré, sol. E aqui tem que ter, depois disso, tem que ter aproveitamento de arco. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui. Ré, sol. Ré, sol. Toca só daqui para cima no arco. Meu Deus do céu, você não sabe usar o arco, tá bom? Você tem que voltar lá atrás para aprender a usar arco. Porque aqui, olha só como eu vou usar o arco. Ré, sol. Ré, sol. Ré, sol. Ré, sol. De novo. Bom, eu pulei aqui uma parte, tá bom? Estava tocando de ouvido aqui. Enfim, então é isso daí, cuidado. É o principal, né? É o seu cartão de visita. É o... Então capricha nisso daí, tá bom? Depois, o que a gente tem? Aquelas cordas duplas, estuda separado. Estuda as cordas duplas, entenda as notas, entenda a posição dos dedos, que é aquela parte, né, que ele faz. Tá bom? Então estuda separado. Pega só. Ah, entendi. Ele tá tocando corda lá o tempo todo preso embaixo, em cima tá fazendo as outras notas, depois ao contrário. Corda lá e embaixo as notas que estão acontecendo. Ah, então agora eu vou fazer as notas. Uma coisa muito difícil que a gente sempre encontra com os alunos é, na hora que tem que fazer a corda dupla, ninguém consegue fazer. Não consegue raspar o arco nas duas cordas, passar o arco nas duas cordas. Por quê? Tá desde o princípio, sempre tomando muito cuidado pra não raspar. Então geralmente o aluno tem dificuldade de fazer. Tá bom? Então treina só o arco. Três notas. Tá bom? Depois aqui não tem segredo. Tem um decrescendo nessa nota, capricha nessa notinha. Eu vejo todo mundo fazendo assim. Não, peraí, é o contrário. Forte até o final. Como que faz pra fazer esse decrescendo aí? Gasta todo o arco no começo da nota. Então você vai fazer. E desativa o arco no final, deixa ele morrer no final, você vai conseguir fazer. Tá bom? Depois no sol do compasso 27 ali, né? 26 pra 27. Tem forte. Depois você vai diminuir e vai diminuir mais ainda. Então, gruda o arco na corda e... Você vai fazer isso aqui, ó. A primeira você vai fazer bem aqui no meio do ponto de contato. A segunda mais pra cá. E a terceira mais. Vai conseguir fazer esse piano aí acontecer. Esse decrescendo acontecer muito bem. Tá bom? Depois é tudo repetido do que já tava acontecendo no começo. As mesmas coisas, né? E aí vem tudo lá, né? Aí ele vai entrar no próximo solo, que é no compasso 48. E aí ele vai escrever expressivo e tranquilo. Então você vai dar uma diminuidinha na velocidade, mas bem pouquinho, tá bom? E vai deixar o arco mais ali na corda e tranquilo. E você vai ver sempre que ele faz... Ele cresce e decresce, mais ou menos sempre, dois compassos. Um compasso ele cresce e no outro ele decresce. Um compasso ele cresce e no outro ele decresce. É mais ou menos isso que acompanha essa dinâmica desse trecho todo aí. Tá bom? Então vai ficar... Um compasso ele cresce e no outro ele decresce. Bom, então nesse trecho do compasso 48 até o 67, pra fazer essa dinâmica do crescendo e decrescendo, você vai usar menos arco, mais arco e menos arco. É isso, tá bom? Então presta atenção, ele faz... Só que você tem que usar o arco por inteiro. Para de usar o arco daqui pra cima ou daqui pra baixo. Tá bom? Seguinte. Entrou na segunda página, no compasso 68, né? Aquela parte ali do... É tudo solo ali de violino, né? E aí então... Cuidado! É piano! Então não pode usar o arco inteiro. Não! É pianinho! Então você fez... Parou no quadrado e ó... Então esse... Você vai usar mais arco. Põe mais velocidade no arco, usa mais e tira. E aí ele vai dar essa... Essa dinâmica de crescendo e decrescendo. Tá bom? Isso se repete nos próximos quatro pentagramas. É importante fazer bem feito isso. E agora uma coisa muito importante. Praticamente todos os alunos erram. Tá? Nessa parte aqui... Repara que na... Eu estou usando a última edição do método Suzuki. Ok? Espero que você tenha essa mesma. Antes de vir comentar que no seu não tem. Se não for, Você está usando a edição errada. Você está baixando PDF de graça. Por aí, né? Copiando, fazendo cópia. O que é ilegal. Tá bom? E aí por isso você está com a edição errada. Talvez não tenha isso. Certo? Um método Suzuki. Procura para comprar. Compre o original. É baratinho. 40, 50 reais que seja aí. Tá bom? Sem o CD. E você... Deixa de comer lanche duas vezes aí na semana e no mês. Você consegue comprar com esse valor. Tá bom? Bom... Esse trechinho então. Compasso 70. O compasso 70. E aí todos os próximos três compassos abaixo daquele. Repara aqui. Tem quatro semicolcheias e uma colcheia. Todas estão ligadas. Qual que é o erro que todo mundo comete? É tocar isso dessa maneira aqui. Vou exagerar para você entender. E você vai olhar nessa edição, se tiver certa a sua, que a colcheia, depois das quatro semicolcheias, ela tem um tracinho nela. Então que é para articular ela. Ok? Então, você vai dar uma articulada nela e ela vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não é estacato. Não é. É para articular ela. Ela tem que aparecer articulada no final e dentro daquela ligadura. Então é... E não... Cuidado com isso daí. Aparece em todos os próximos quatro pentagramas. Depois, compasso 84, né? Então eu vou fazer um pouquinho antes. Vou fazer do 80 agora. Para você entender, ó. Presta atenção no meu aproveitamento de arco. Que isso aqui é importantíssimo para tudo que vai acontecer agora. É o aproveitamento do arco. Então ele vem do 80, né? Tem que cair no quadrado no 84. Tá bom? Então, ó. Então, ó. Todo esse trecho, do 84 até o 93, semi-colcheias. Tá bom? Notas curtíssimas. É... E aí, para você fazer e ter esse efeito do estacato, primeiro, estuda liso para você entender a afinação. Tá bom? É interessante você... Tá bom? Cuidado. Do natural, depois do sustenido. Presta atenção nisso. Estuda liso para entender a afinação. Estuda em colcheias. Tá bom? Dobra, né? Tem duas sendo colcheias. Estuda uma. Só toca. Só se refa, me redou. A sal, me redou. E aí, presta atenção. Como fazer essa dinâmica da melhor forma possível? Os dois primeiros compassos, 84 e 85. O 84 é piano. Então, no quadrado, pouquíssimo arco. O 85 começa a crescer. O 86 já é meio forte. Então, ele tem uma diferença do piano para o meio forte. Ok? Então, você tem que fazer aparecer. Como? No piano, você usa isso de arco. No mezzo forte, você usa isso. No forte, você vai usar isso. No fortíssimo, você vai usar mais. Conforme você usa mais arco, você usa mais peso. E a velocidade do arco, não da música, vai acelerar. Então, presta atenção. Eu vou fazer esse trecho. Espero que dê para você perceber isso. Porque o áudio dessa câmera, o áudio do microfone, ele tenta captar tudo muito forte. Então, por mais que eu diminua o som, o áudio deixa forte. Tá bom? Mas espero que dê certo para você ouvir. Então, ele fez. Espero que você tenha percebido, se não pelo som, percebido pela quantidade de arco que eu fui usando. Repara que no compasso 89, ele tem um diminuendo. Tá bom? Então, como que você tem que caprichar nisso? E ele termina com duas notas rés e começa o compasso 90 com duas notas rés. Tem que fazer aparecer essa diferença de quando ele termina o compasso 89 para começar o 90. Eu vou tentar mostrar isso aqui. É como se ele começasse de novo a música no compasso 90. Então, você vai pôr um acento um pouquinho mais, que é quando ele põe o meio forte, o método forte no 90. Então, ó. Tá bom? É mais sutil, né? Eu exagerei aqui para você perceber isso. Então, eu vou fazer de novo toda essa parte aqui para você perceber. Bom, espero que você tenha percebido toda aquela página. Toda aquela parte. Agora, no compasso 94, onde tem esses arpejos aqui que eu fiz, o segredo, cuidado, todo mundo erra isso, gente. Cuidado, vai ficar muito mais fácil. Presta atenção que eu vou te falar. Quando ele faz... Nesse Ré-Ré, as duas primeiras colcheias, você já veio para o talão. Tá? Presta atenção, ó. Duas para cima, né? Aí, você vai fazer esses arpejos aqui do Fá e do Lá, bem no talão, para ficar bem redondo. Essa parte aqui, ó. Olha como que ela tem tensão aqui. Quando você pegar aqui na corda de cima e girar para baixo, ela vai jogar o arco e vai fazer... Quá. Quá. Tá bom? E vai ficar com aquele somzão redondo. Ressoando. Então, presta atenção, ó. Cram. Cram. Para fazer isso, tem que ser aqui. Senão, aqui não dá certo, ó. Olha que chocho que fica o som. Então, presta atenção nisso. No meio, não dá certo. É bem ali próximo do talão para fazer esses arpejos. Ok? E aí, acabou, porque daqui para frente é a mesma coisa. Tá bom? Vou fazer o finalzinho. Tá bom? Tá desafinada a minha corda só. Desculpa, mas tá desafinada a minha octava desafinada. Bom, espero que você tenha gostado. Que essas dicas sirvam para você conseguir melhorar o seu concerto, né? O projeto desse canal aqui é a minha ideia, a minha vontade. É com todos esses vídeos que eu faço, é conseguir fazer subir o nível dos violinistas nas igrejas, nas comunidades, nos projetos e tudo mais. Tá bom? É criar referências, fazer o pessoal pensar sobre isso. E aqui estou dando dicas para vocês, gratuitas, sobre um concerto. Dicas breves, rápidas, né? Não tenho como passar isso detalhadamente para vocês, mas espero que isso consiga ajudar vocês a tocar melhor. Tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Tá bom? Vamos fazer mais pessoas ficarem sabendo disso. Deixe seu comentário aqui, o que você está achando. Dependendo do número de comentários que eu receber aqui, se vocês estiverem gostando, eu vou gravar dos próximos concertos do Suzuki 4. Eu gravo dicas também. Ok? Obrigado. Me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Até o próximo vídeo.